A maioria dos portugueses defende que Marcelo Rebelo de Sousa deve demitir-se caso se venha a provar que interferiu no caso das gêmeas luso-brasileiras. Apesar deste inquérito divulgado hoje, o Presidente da República prefere destacar as sondagens que o favorecem. Com muita pena de não ter sabido há quatro anos que o filho, Nuno Rebelo de Sousa, foi recebido pelo então Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, o Presidente da República deixou uma reprimenda pública ao filho por causa da polémica das gêmeas luso-brasileiras tratadas no SNS com o medicamento mais caro do mundo. O Presidente garante que se tivesse sabido na altura que o filho estava à procura de favorecimento para as meninas, o assunto ter-se-ia desenvolvido de outra forma. Eu só soube disso agora, eu e os portugueses em geral, mas eu em particular, e tenho muita pena de não ter sabido há quatro anos e tal. Porque era nessa altura que eu devia ter sabido, não nesta altura. Mas isso diz respeito às relações pessoais e é evidente que pessoalmente retiro as conclusões de não me ter sido dito o que devia ter sido dito, o que me permitia intervir para que não tivesse acontecido o que aconteceu. Apesar do puxão de orelhas ao filho, ainda antes da consoada, a desilusão do Presidente pode não ter convencido os portugueses, que parecem não acreditar na versão do Presidente, que continua a declarar-se alheio ao caso. E poucos dias depois desta declaração, uma sondagem para o Correio da Manhã revela que mais de metade dos inquiridos considera que Marcelo meteu efetivamente uma cunha para o tratamento das meninas no Santa Maria. São 58% os que acreditam que houve favorecimento por parte da mais alta figura do Estado, mas são mais ainda, 61,7%, os que defendem que, caso se consiga provar essa interferência, Marcelo deve demitir-se. Sem referir nomes, Marcelo desdobra-se em tentar provar que se tivesse de facto metido uma cunha, o filho não teria tido necessidade de encontrar caminhos alternativos para os seus objetivos. Quem organizou, quem fez esse encontro, essa audiência, essa conversa, fê-lo porque não conseguiu chegar onde queria para outro caminho, que era através do Presidente e da Presidência da República. Por isso é que foi a seguir, tentar outra coisa, porque não tinha obtido aquilo que queria. Apesar das sondagens mais recentes deixarem o Presidente numa posição mais frágil, Marcelo prefere concentrar-se na sondagem do Expresso, que mostra que 65% dos portugueses continuam a considerar a Presidência da República a instituição mais credível da política nacional, mesmo quando a esmagadora maioria respondeu também que a corrupção no país está a aumentar.